Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Muita placa, querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ganha tudo de bom. Vem, vai lá, vi! Vem, vai lá, vi! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música